Porque saiba, ministra, eu estou falando isso diretamente pra você, caso isso chegue algum dia, aos seus olhos e aos seus ouvidos, de que santo inocente estará em suas mãos. Olá meus irmãos, graças e paz, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, mais uma vez eu te recebo aqui, e trazendo um conteúdo agora um pouco polêmico, mas nós temos que se posicionar em oração e pedir a Deus a sua infinita misericórdia. Desde já eu venho falando que o deputado Nicolas Ferreira está de parabéns por defender a causa, mas também eu venho trazendo uma profecia de arrepiar sobre esse assunto que Deus usa, um homem de Deus, para poder falar sobre tudo isso que está acontecendo, e a mão de Deus é algo que fará a justiça. Isso mesmo, a presidente do Supremo Tribunal do STF, a Rosa Weber, ela simplesmente vem autorizando, ela autoriza o julgamento da ação que vem descriminalizando até mesmo o aborto, a liberação de aborto, com até três meses de gestação. Será que isso daí vamos ter que engolir mesmo aqui no Brasil? Eu venho te perguntando, o que será de nós, o que o Senhor fala lá de cima com tudo isso que está acontecendo? Eu quero que você preste bem atenção pelas falas do deputado Nicolas, e depois vou deixar aqui também uma profecia muito forte que vem falando sobre tudo isso que está acontecendo e que o Senhor não está se agradando. Será que nós vamos ter que aceitar mesmo tudo isso que pessoas que não sabem da palavra, ou vão contra a palavra de Deus, vem fazendo suas próprias leis, seus próprios julgamentos? O que será de nós? Nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor. Eu venho lhe dizer que a vida é preciosa, depois eu venho te trazer aqui algo dentro da Bíblia, lá em Êxodo, e até mesmo em Gênesis, que o Senhor deixa bem claro sobre tirar a vida e sobre a vida, que a vida é valiosa. Mas até agora eu quero te pedir um favor, que você venha deixando o teu like, curtindo, compartilhando. Esse assunto é um assunto muito delicado, é um assunto que nós cristãos devemos orar e pedir a misericórdia do Senhor, porque homens, homens na Terra, vêm fazendo a sua própria lei. Nós sabemos que isso é errado perante os olhos de Deus. Preste bem atenção que o deputado Mícolas fala sem medo, ele mandou o recado, mandou o recado na lata, e ele foi bem sucinto, claro, objetivo na sua fala, e eu quero aqui que você preste bem atenção e deixe o seu comentário depois do que você acha. Mas eu quero que você preste atenção também, depois do deputado Mícolas, você preste bem atenção na profecia que Deus usa o servo do Senhor, para poder falar sobre tudo isso. O Senhor está revoltado, está irado, e a justiça de Deus será pesada. Preste bem atenção nesse vídeo. Boa noite, boa noite. Não gostaria de estar fazendo esse pronunciamento hoje, mas acabo de receber a notícia que a ministra Rosa Weber acaba de liberar a ação do julgamento que trata sobre a descriminalização do aborto no ventre até três meses. Eu quero mandar um recado aqui para a ministra, e acredito que estarei falando aqui pela voz de milhões de brasileiros, chega a ser desprezível uma mulher se prestar a deixar um legado para o nosso país de morte. Porque saiba, ministra, eu estou falando isso diretamente para você, caso isso chegue algum dia aos seus olhos e aos seus ouvidos, de que santo inocente estará em suas mãos. Aos três meses, a criança já está completamente formada. Ela tem impressão digital, ela possui movimentos, mesmo que involuntários, mas possui movimentos. O seu coração bate, tem cérebro. Aquela criança só se difere de você, ministra Rosa Weber, de tempo e nutrição. Se você voltar, Rosa Weber, à sua vida, até chegar a este momento, você também já foi um ser de três meses. O que nós estamos vendo hoje no nosso país, é uma agenda demoníaca, porque quem quer matar crianças dentro do ventre, essa intenção, essa vontade não provém de origens somente humanas, provém de origens sub-humanas, do inferno. Porque quem quer matar crianças dentro do ventre, não pode ser somente uma vontade material, mas sim espiritual. Quando nós lemos na Bíblia, antigamente, você tem o rei Herodes, matando ali todas as crianças, buscando ali crianças de menos de dois anos de idade, porque um deles era o nosso salvador. E aí eu te pergunto, quantas crianças, se isso for aprovado, não irão para a morte, por conta de uma indecisão irresponsável de uma ministra e possivelmente de outros ministros. A nossa juventude, as nossas crianças, elas têm que ter vida e não morte. O envolto, a barriga da mulher, o ventre dela, não foi feito para ser um sepulcro, mas foi feito para ser um local de vida. Agora, horas, o que o STF quer fazer com o nosso país? O país que tem como nome terra de Santa Cruz, o país que tem estados como o estado de São Paulo, Santa Catarina, o país de maioria cristã, horas, precisa realmente militar para poder fazer com que essas crianças não venham a morrer? Isso não é uma pauta de direita, senhores congressistas. Isso não é uma pauta, pelo amor de Deus, de lado político. Isso é uma pauta humana. O dia todos nós fomos crianças. O dia todos nós fomos seres indefensos, inocentes, dentro da barriga de nossas mães. Ao invés de trazer vida, vamos trabalhar para poder dar o direito dessa criança de ter moradia, saúde, educação, para que essa criança não seja abandonada pelo pai, pela mãe, mas sem a vida não há nenhum outro direito subsequente. Sem vida não tem como garantir moradia. Essas de seis meses agora não podem ser mortas dentro do ventre. Quantas crianças prematuras nascem no nosso país, nascem no mundo? Estão dizendo para você aí, mãe, que está com a sua criança de três meses, como tem a minha aurora dentro da barriga da minha esposa, de que, olha, se alguém aqui fora, por algum motivo, qualquer que seja, decidir que você deve morrer, você deve morrer. Eu faço aqui um apelo, mais uma vez, porque eu acredito que os olhos do Senhor não estão fechados para o que está acontecendo aqui no nosso país. Saiba, ministro Rosa Weber e todos os outros ministros, que possivelmente, futuramente, irão votar, sim ou não, para poder aprovar a matada de crianças no ventre até três meses, de que o Senhor, a Bíblia fala que Deus, Ele é amor. Mas um dos atributos de Deus chama-se justiça. Não queiram experimentar a ira do Senhor. Eu digo isso aqui não como político. Eu digo isso aqui como alguém que conheceu, não de ouvi falar, mas de conhece o amor de Cristo, mas também conhece a sua justiça. De que vocês não ousem tocar na vida dessas crianças. Saiba que esse país tem cristãos que oram. Saiba que esse país tem cristãos que, de joelhos, lutam contra potestades e principados. Canardos são vocês. Porque quando alguém vem aqui, dizer algo que vocês discordam, vocês chamam de genocida. Genocida são vocês, que querem apoiar a maior criança dentro do ventre. Mas o genocídio silencioso, o genocídio que mata 58 milhões de crianças no ventre. E eu não tenho que ouvir ainda risos. Tenho que ver risos na cara de pessoas aqui em endereço plenário. Porque ninguém aqui está brincando em defender a vida, não. Todo mundo que apoia o aborto já nasceu. Isso é muito conveniente, né? Já nasci, agora eu posso fazer sexo de maneira desregrada. E caso tenha um filho, que é uma vida, eu simplesmente aborto. Afinal de contas, meu corpo, minhas regras. Mas o corpo da criança não é o seu corpo. Ela não é uma extensão no seu corpo, como a unha, como o cabelo, que você pode simplesmente ali cortar. Porque esse povo saberá que eu sou Deus. Escuta a voz do que digo na terra. Eu avisei que esconderia uma cidade de baixo. Eu disse que desceria um grande véu vermelho sobre essa nação. Eu disse que guerras iam acontecer. Eu disse que muitos inocentes morreriam. Tudo por causa do sentimento. Camantorré. Prepotência do homem. Eu, senhor, volto a dizer na terra. Começo eu, senhor. Já visitei o governo. Camantorré. Camantorré. Atrás das grades, hein? Agora eu, senhor, mexo no meu governo. Mexo eu, senhor, agora nas igrejas. Andá calamandara súria. Vou eu, senhor, arrancar esta capa de ocultismo do altar. Homens que eu separei para pastorear meu povo. Se venderam aquela seita do bode. Detuparam a minha palavra na candarabana saio. Tudo isso, tudo isso por causa do dinheiro. Eu deixo esse aviso. Eu vou descer. Em cima dos altares do Brasil. Vou trazer muitos escândalos à tona. Quantas mulheres de pastores chorarão de managasúbia. Porque eu, senhor, vou trazer à tona. Na gassai, o adutério de managasúbia. Quantos estão dentro da minha casa? Estão dizendo, santo. Mas a alma, o coração está sujo. Quantos estão brincando comigo? Digo eu, senhor, assim na terra. Vai chegar o dia. Vai chegar a hora. Vai chegar o momento. Que eu vou arrancar os meus desse maná com maná. Digo assim, hein? Muitas lágrimas ainda vão rolar nessa nação. Muitos ainda vão chorar. Eu vou mexer nas famílias. Eu vou mexer na parentela. Andar a saio. Muitos inocentes padecem violência. Eu, senhor, digo. É tempo de verdade, hein? Será que vós podeis contemplar assim, hein? Os grandes sabem, mas escondem do meu povo. Vem vindo um forte vento para este terra. Quem mais? Vem vindo um forte vento. Vem vindo um grande temporal. Vai acontecer muitas coisas nessa nação, hein? Assim como uma dona de casa, Deblas. Sacode o farelo do pão sobre a toalha da mesa. Vem vindo. E tudo que está escondido, tudo que está amoitado vai para Candahá. Vai ser despertado. Olha lá, hein? Aqueles grandes que carregam o meu nome no peito. Como eu vou abater na terra, hein? Eu, senhor, digo assim na terra. É. Não diga que é demônio como a na saio. Eu, senhor, tenho visitado muitos que estão mentindo no altar. E por não suportarem meu poder, estão arrancando a vida, né? Camanaga súbia. As mentiras vão cair. Eu, senhor, vou abatê-los com a na canda-ra-ba-na-ga-saio. Coloco eu, senhor, nos quatro cantos dessa nação, um grande prumo, ralai. Eu, senhor, trago um cordel de medir para medir esta nação. E tudo que está fora do lugar, eu vou colocar. E para me colocar no lugar, se for preciso matar, eu vou matar. Se for preciso ferir, eu vou ferir. Cala a semente. Eis que o tempo da vitória se aproxima, hein? Em breve venho buscar os meus na terra, nem canto. Em breve buscarei os que são meus. Eu digo assim nesse mistério, dei. Pode vós assim na terra, hein? Ouvir como os meus serão perseguidos. Quanto sangue dos meus vão descer na terra. Digo para vós nesse mistério. É necessário vigilância. É necessário mais clamor. Eu digo e aviso. Eu digo de raça. É tempo de vigilância. É tempo de sinceridade. Digo eu, senhor, a voz. Eu, senhor, eu vou passar na terra de Candarábia. Vou fazer o que tenho dito, porque precisam saber que eu sou Deus ainda. E não se atemorizem, hein? Por quem vem mais escândalos por aí? Calasso. Eu, senhor, digo. Eu, senhor, disse e selo minhas palavras. E quem tem ouvido que ouça. Quem tem ouvido que panderrêmea. Gritem nas ruas. Anunciem minha chegada. Daia. Anuncia meu reino, porque eu venho, hein? Eu venho e não tardo. Deixo assim a minha paz. Muito bem, meus irmãos. Vocês ficaram com esse vídeo. E agora eu quero que você deixe a sua opinião. Só que antes de você dar a sua opinião, aqui nos comentários, aqui embaixo, eu quero te relembrar. Você já vai saber, mas eu também quero relembrar outras pessoas que às vezes pode não saber. Só que a Bíblia, ela desconsidera esse tipo de ato. A Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, ela vai contra essas atitudes, dessas leis mercenárias que esses homens, essas mulheres, vem querendo implantar até mesmo aqui no Brasil. Lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 10, nós vamos ter a passagem que até mesmo Caim vem e mata o seu irmão. E o Senhor faz menção do sangue de Abel. Não vou estender aqui, mas você já sabe da mensagem. Se você não sabe, leia lá Gênesis, capítulo 4, versículo 10. E o Senhor, ele faz justiça. E o Senhor, ele é justo com aquele que é justo, com aquele que é fiel e com os inocentes. E nós sabemos que tirar uma vida, tirar uma vida, isso daí é uma injustiça muito grande. Em vez de esse povo fazer leis, outros projetos, para ter outros recursos, para que continue a vida, não. Só que na própria Sagrada Escritura, na palavra de Deus, deixa bem claro que o Senhor fez menção. O Senhor olhou para o sangue de Abel. E ele teve uma conversa com Caim. Tem muitos que esquecem essa passagem. Até mesmo no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, o Senhor abobina essas coisas. Ele simplesmente fala, não matarás. O Senhor é contra quem tira a vida de uma outra pessoa. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Essas pessoas precisam ler mais a Bíblia. Precisam estar mais literadas. Mas nós sabemos que muitos do que estão aí, eles não fazem menção e nem estão preocupados em querer saber sobre a Sagrada Escritura. E agora vem a presidente do Supremo Tribunal Federal e ela dá total liberdade, autorização, para que este julgamento dessa ação venha a ser válida. Não tem nada marcada ainda. Não tem nada certo ainda, de dia certo, para fazer esse julgamento. Mas nós sabemos que, se isso acontecer, se prepare. Nós temos que estar em plena, constante oração. Porque a mão de Deus será pesada. E ai daqueles que brincam com a palavra de Deus. Nós temos que orar. Divulgue esse vídeo. Venha comentando. Deixe o seu like se você gostou dessa informação. E você comente, compartilhe com pessoas. Quando você faz o engajamento, aqui no nosso canal, o garítimo do YouTube, ele entende que está sendo bom. Ele manda para outras pessoas. Você abençoa o nosso canal. E eu libero uma palavra de bênção sobre a sua vida. Nenhuma ferramenta apontada ou preparada para a sua vida, vai prevalecer. E Deus te abençoe. Me siga no Instagram, Olavo Amaral. E que você venha dando o seu comentário aqui. Deixe o seu comentário aqui. É importante que esse vídeo cresça. Porque nós temos que mostrar que não se brinca com vidas. Não é dessa forma. Vai lá, arranca, tira. Não. O Senhor, Ele deixa bem claro. E Ele é o Senhor da vida. Deixe aqui o seu comentário. Te abençoe. Até a próxima live. Até o próximo vídeo. Até o próximo conteúdo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz. Do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL